Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V online Trazendo aí galera, o método de você estar congelando a grana E também aumentando o seu RP em frações de segundo galera É exatamente isso Após a atualização de hoje, de ontem né, perdão De ontem da Rockstar O Frozen Money continua funcionando Tanto para Xbox One e para PS4 Tá bom galera? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para o PS4 Porque o último que eu trouxe aí, né Na quarta-feira a galera do PS4 Estava fazendo o método Xbox Não galera, cada plataforma tem o seu método Então para a galera do Xbox Tá vendo esse vídeo aí Vou deixar o link no primeiro comentário fixado do vídeo Tá bom, que está funcionando perfeitamente E esse vídeo aqui vai ser para a galera do PS4 Beleza? Então peço para vocês deixarem o like aí no começo do vídeo A galera está assistindo muito Os vídeos estão esquecendo de deixar o like Então é muito importante que vocês deixem o like Para dar aquela fortalecida Compartilhando aí Tá geral Fechou? Galera, o método do PS4 aqui É como? A gente precisa de ajuda de um amigo só Tá bom? Quem está me ajudando aqui é o Let's Go Valeu parceiro, obrigadão pela força E o amigo ele faz o que? Ele fica em uma sessão de convite Tá bom? E da sessão de convite Ele cria um serviço titânico Aqueles serviços criados pela Rockstar Vai lá no serviço titânico e fica lá no lobby Tá bom? Eu já vou pedir aqui para o meu amigo Let's Go Me mandar um serviço coletivo já Ele vai mandar um convite coletivo do serviço titânico Tá bom galera? Então eu já vou pedir para ele me mandar aqui Vocês vão ver Vai chegar a notificação ali no canto superior esquerdo da tela Tá certo? Então galera, o amigo precisa já deixar preparado Já pede para ele mandar um serviço ali Chegou lá, tá vendo? Ele está com a conta criminal ali E ele mandou um convite coletivo do serviço titânico Que ele está lá na sessão de convite Beleza? Então eu vou fazer uma configuração aqui Para ficar melhor para vocês Eu vou ensinar umas paradas aqui Galera, menu de interação Opções de ocultar A gente vem aqui em serviço Deixa personalizado aqui em todos os serviços E os demais em exibir Por quê? Porque fica aparecendo essas missões azul no mapa Tá vendo aqui? Essas missõezinhas azuis aqui Beleza Então eu vou deixar a minha restauração em última localização Deixa a sua restauração assim E faça um troca e o traje Só para aparecer aquele círculo laranja No canto inferior direito da tela Tá bom galera? Eu, é... No Frozen Money não dá para comprar propriedades Na verdade dá para comprar só o bunker e a sede do motoclube Sem gastar Mas são propriedades que ali não vai ajudar a gente muito A estar comprando bastante coisa Tá bom galera? Então o que acontece? Você já compra as propriedades Tá bom? Já compra as suas propriedades Aí já deixa comprada E você precisa ter o valor do veículo que você quer comprar Tá certo? Eu estou com 12 milhões ali Pouquinho, tá bom? Estou com a conta do meu parceiro Scott aqui Vou upar ela e já vou gravar para vocês Tá certo? Então galera, é o seguinte Você precisa ter o valor de dinheiro Eu vou comprar bastante deluxe em todas as garagens Na sede do motoclube eu comprei MK2 E no hangar eu compro os buscas lá Que são todos os veículos que dá para vender Beleza pessoal? Então feito isso Tá bom? Essa configuração inicial E daqui eu vou lá para o modo história E aí vou estar ensinando para vocês os esquemas lá Beleza? Pessoal, então vamos lá Chegando aqui no modo história é o seguinte Galera Minha conexão está pelo Wi-Fi Tá bom? É no PS4 Beleza? É onde eu consigo avançar ali Peguei o alerta Mas está muito relativo Por conta Cada conta Pegam as contas Não pega O alerta Beleza? Fiz o código aqui Tá bom de pegar a polícia Ou você dá um soco no NPC Rouba o carro Pega o nível de polícia ali Um nível de estrela Tá bom? Para a polícia vir e abordar você Beleza galera? Então a parada é o seguinte Quando o personagem levantar a mão Que a polícia chegar aqui E o personagem levantar a mão A gente vai apertar o Options Beleza? Vou falar aí tudo no PS4 Que eu estou no PS4 Beleza? Personagem já levantou a mão Options Vai vir em GTA Online Vai ficar aqui em cima De escolher o personagem Aperta o botão PS Vai em configurações Configuração Aqui né? De rede E aí desliga e liga a internet Beleza? Dá uma passada ali No cursor Deixa em cima Escolher o personagem de novo Assim que sumir o GTA Online A gente clica duas vezes com o X Tum tum Rapidão Tá bom? Se caso Não sumir o GTA Online ali Duas vezes PS de novo Desliga e liga e volta Tá bom? Assim que sumir ali galera O GTA Online você clica Com o X Tá bom? Duas vezes Tum tum Olha lá Fui antes Opa fui antes Deu tela branca Não fui antes Aí se você clicar antes Dá a tela branca Vai te jogar lá Mas faz de novo Então vamos lá Duas vezes PS de liga a internet Liga de novo Em cima de escolher personagem Sumiu aqui Duas vezes com o X Tum tum Rapidão Sumiu Tum tum Rapidão Beleza Peguei o alerta Tá bom? Galera Então agora é o seguinte Agora a gente vai seguir o nosso amigo Vou seguir o O parceiro Let's Go Que está na pare Beleza? É porque eu desliguei aqui E aí caiu Mas você vem aqui Deixa a pare pública Vem aqui Tá bom? E é o seguinte A gente vem e clica aqui Tá bom galera? Clica aqui Para entrar na sessão Beleza? E a gente aguarda 15 segundos aqui nessa tela Tá bom? Galera Se por acaso Se por acaso Se o seu amigo Estiver com mira Diferente Vocês Não tem problema Vai também Tá bom? Aqui no caso Eu estou com a mira Diferente Do meu amigo Let's Go Então vou confirmar Essa primeira Vai vir a de Tem certeza A de mira E depois a de Sessão particular Vai vir 4 alerta Porque eu estou com a mira Diferente Então vou confirmar Vem rapidão 1, 2, 3, 4 Tá bom galera? Então vou confirmar De erro A de tem certeza A de mira E vai vir a de particular Tá bom? É a quarta tela Aí a gente confirma também Guarda uns 3, 4 segundos aqui E confirma também Então aqui é o seguinte Agora a gente vai seguir Apareceu entrando No jeito online Agora a gente vai seguir Pela notificação Lembra lá no começo do vídeo Que ele mandou Um convite coletivo De pare Então a gente faz isso Tá bom? A gente vai aqui Nas notificações Tá bom? E mandou um convite Aqui ó Pro lobby dele Eu clico aqui Beleza? Clico pra entrar Nesse convite Que ele me mandou E aí galera Como tá modo de mira A gente tá com modo de mira Diferente A primeira vai sumir E já vai ficar Na modo de mira Né? Na segunda de alerta Olha lá ó Então é isso que acontece O que a gente vai fazer? A gente confirma Essa aqui De modo de mira Tá bom? Também não tem problema Beleza? Se vocês quiser Fazer com modo de mira Também não tem problema Também funciona Tá bom? É só a gente confirmar Tá bom galera? E quando a gente confirma Parece que pra mim Eu percebi que o modo de mira Diferente Fez a nuvem Andar mais rápido Né? Fez ela Caminhar mais rápido Você vê aí Quando eu acelerei Nessa parte aqui ó Ela já movimentou E já me jogou Na sessão Então agora a gente Fica clicando com o X X, 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 X Sem parar X, 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 X Tá bom? E aí é o seguinte Quando a gente bater na sessão Tô apertando o X aqui ó Sem parar Vai vir uma tela de tem certeza A gente tem que confirmar ela rápido Pra ir pro lobby do amigo Tá bom? Ó Veio, confirmei Tá certo? Então fica apertando o X né? Até você confirmar E aí pessoal Aqui é o seguinte É que no PS4 Tá tudo mais fácil né? No PS4 aqui Parece que tudo fica mais fácil Então é o seguinte Aqui vai carregar A gente vai entrar no lobby Do serviço titânico Do nosso amigo Tá bom? Assim que aparecer pra ele lá O meu nome verde ali Tá? Vai aparecer lá verde pra ele Aqui pra mim já tá verde Mas pra ele não Pra ele fica parecendo Entrando de laranja Na hora que aparecer verde O amigo vai e sai do serviço Tá bom? Ele precisa sair do serviço Beleza? Então vou esperar aqui Ele me avisar Tá certo? Quando tiver já Verdinho meu nome lá Ele vai sair Do serviço Tá bom galera? Então Tem que ter essas Essas artimanhas aí Beleza? Olha lá ó Já me avisou Ele saiu do serviço Beleza? Agora o que ele vai fazer? Achei que ele chegar na sessão Ele apertar GT Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E cria de novo Um serviço titânico Tá bom? Ele vai criar esse mesmo serviço Que a gente tá aqui Que ele largou o lobby E a gente fica como host Aqui Então eu vou confirmar Essas munição aqui Beleza? Vou confirmar as definições E fico aqui em jogar Assim que o meu amigo Criar um serviço E ele me avisar Que já tá no lobby Do serviço Eu clico aqui pra jogar E sigo ele pela pare De novo Tá bom galera? Então ele já tá criando O serviço Já tá carregando lá Ele vai me avisar E eu vou clicar aqui Pra jogar Beleza? Tem que ser dessa forma aqui Tá bom galera? É bem de boa de fazer Não precisa nem da câmera Do amigo Pra vocês entenderem o processo aí Tá bom? Ele já me avisou Cliquei pra jogar Tá bom? Agora eu vou aqui na pare E vou seguir de novo Let's go E ele já tá pronto pra sair Tá bom galera? Ele vai ficar pronto pra sair Cliquei pra entrar Assim que carregar aqui Eu aviso pra ele sair Tá bom? Quando der a tela De ter incerteza Pra mim aqui Ali ó Pode sair Let's go Agora ele vai sair Meu amigo Sai do lobby Eu espero ele avisar Que saiu Agora eu confirmo Tá bom? Depois que ele avisar Aí vai vir a tela De incapaz Beleza? Porque ele não existe mais Porque ele saiu E a gente confirma também Tá bom galera? Então aqui agora É só a gente aguardar Demora um pouquinho Aqui E aí a gente vai Chegar na sessão Com os dois menus bugados Do modo história E o do online E aí já deu certo Tá bom galera? Já Aí é só Tomar cuidado Chegou na sessão Já passiva Porque a sessão pública Se alguém te matar Já era Vai ter que fazer Tudo de novo Tá bom galera? Então tô acelerando aqui O vídeo da nuvem Beleza? Pra que não fique muito longo Mais do que já vai ficar Vai ficar quase uns 19 minutos aí Já tá descendo aqui a nuvem Beleza? Sessão bombando Tá tendo treta aqui As opressoras Meu Deus Deixa eu passivar aqui Rapidamente galera Eita doido Dois menus Clica aqui em objetivo Depois volta E cuidado pra não cometer suicídio E ativar modo passivo Cometeu suicídio ali Errou também Tá na merda Tá certo? Agora a gente vai pra localização Do peiote Tá bom? Então vou fazer o seguinte Vou deixar o link Do vídeo do PS4 Do Frozen Do Xbox No primeiro comentário O link Dos peiotes Do modo história No primeiro comentário O link das cartas O link das cartas A gente gruda o pé Agora eu vou dar seta Agora eu vou dar seta pra direita Seta pra direita Seta pra direita Seta pra direita Porque se não Galera eu vou mostrar Vou mostrar aqui Vou comprar munição Pra vocês verem Que a grana Já frisou Já congelou Beleza? Vou comprar aqui Nada Compro munição E nada Da dinheiro mexer Tá vendo? Vou comprar aqui outra Nada do dinheiro mexer Não mostra Gastando dinheiro Tá bom? Então aqui a parada É o seguinte A gente vem numa figura Vem numa carta Os jumpers também dá E olha aí Olha que loucura Olha o barulho Meu Deus Parece uma voz do além Olha lá o level Tava 195 195 se não me engano Já tá em 198 Olha lá Rápido 100 mil de RP 30 segundos Agora aperto start de novo Vou numa missãozinha Que tá aqui do lado mesmo Uma corrida Inicio com um quadrado Confirmo com um X Chegou no lobby da missão Eu desço E aí vai respawnar De novo a figura Ela aparece de novo É loucura galera É assim Você vai fazer isso infinitamente Quantas vezes você quiser Um level que você quiser Atingir aí 1500 700 Até quando você Aguentar Tá bom? Toma cuidado Passiva Fica passivado Senão vai dar merda Olha de novo Olha lá Level de 199 200 Olha lá Vai E assim vai Olha o barulho louco Loucura Então galera Agora você faz isso infinitamente Tá bom? Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte no vídeo Senão não vai demorar demais Aqui eu vou aumentar Para uns 200 e pouco Vamos lá Cortei o vídeo aqui Já tô com 249 Vou pegar o último aqui Tá bom? Demorou uns 15 120 minutinhos Peguei 50 de level Porque eu tô no level 200 e pouco Até menos Tá bom galera? Olha aí 250 250 250 e 2 252 Muito fácil Muito top Tá bom? Então galera A gente vai entrar no serviço de novo E vai restaurar a figura A gente não pode finalizar Aqui o glitch Com a figura Pega A gente tem que fazer ela restaurar de novo Então a gente entra pelo serviço Pela última vez Tranquilão Entra A figura vai aparecer E pronto Agora a gente vai pra onde? Pra compra Vamos comprar Todas as garagens de deluxo A sede de motoclube de MK2 Um hangar de bombusca Pode comprar veículos do complexo Veículos da boate Você pode comprar muita coisa Tá bom? O navio Tá? Você compra depois que você cometer suicídio Se altera lá a bandeira Faz alguma alteração Dá pra comprar muita coisa Propriedade não dá Tá bom galera? O que eu vi que deu pra comprar Mas vamos lá Vou apertar start aqui Vou vir em kit criminal de esquema Tá bom? Vamos fazer a compra Beleza? Vou vir em dinastia 8 Tá? É... E agora eu vou vir aqui nessa casinha E vou na compra aqui da Warstock Tá bom galera? Onde a gente vai comprar deluxo Infinitamente Encher todas as garagens MK2 Na motoclube É... Bom busca no hangar Pode comprar um navio Depois você faz uma alteração nele Tá bom galera? Então olha lá O dinheiro não gasta É infinito Tá bom? Não gasta Você compra ali a milhão E nada de sair o dinheiro da conta Congelado Frisado aí Tá bom galera? Então vou dar um corte no vídeo Vou comprar muita coisa aqui Tá bom? E já volto com vocês aí Porque senão Haja tempo né? Vai demorar demais Beleza? Então vamos lá Já fiz um pequeno corte aqui Tá bom? Se você quiser esperar chegar as notificações É bom Beleza? Porque se você não espera chegar a notificação O que que acontece? É... Os carros vão ficar invisíveis nas vagas Mas não tem problema É só mudar eles de lugar Que quando você desbugar tudo Vai aparecer Tá bom galera? Vai aparecer aí É... Os carros Beleza? Então você pode esperar Tá bom galera? Se você quiser esperar chegar O barulhinho das notificações Olha aí ó Chegando alguns já Eita Loucura Tá certo? Então agora é o seguinte Agora é... Depois que você comprou tudo Beleza? A gente vai fazer o seguinte A gente precisa cometer suicídio Tá bom? Então menu de interação E cometer suicídio Beleza? Pra gente desbugar Aqui depois que você morreu Já era Não tem como fazer mais RP Não tem como comprar mais nada Isso aqui é só depois que você Atingiu o limite de tempo De nível que você quer E comprou tudo que você quer Tá bom? Agora a gente vai atingir Um nível de polícia Dois a três níveis Tá bom? Você vai ter que fazer Alguma coisa que ganhe RP Beleza? Então presta atenção aí Faz alguma coisa que ganhe RP Eu peguei um nível de polícia Parei em cima de um prédio aqui Tá bom galera? E olha ali ó Presta atenção Você tem que ver ganhando RP ali Se você não ganhar um RP honesto O RP do glitch vai sumir Olha lá ó Olha lá ó Ganhei um RPzinho Tá vendo? Aumentou a barrinha ali Apareceu o RPzinho ali Pronto já era O meu RP vai ficar O meu nível vai ficar salvo Cuidado tá? Agora vamos lá salvar os carros Tá bom galera? Vamos pro salvamento dos carros A gente tem que mudar todos de lugar E se você chegar na garagem E tiver assim ó Sem a bolinha azul E aí? No Xbox eu já ensinei E no PS4 vocês sabem? É só você Entrar Tá bom? Entrar num lobby De um serviço De um amigo seu e sair Mas ah não tem amigo Meu amigo já saiu E aí mano? Encontrar uma nova sessão Tá bom? No PS4 você pode clicar Pra encontrar uma nova sessão Que não tem problema de conexão Você não vai cair Não vai dar incompatível No PS4 filé Tá certo? Então é o seguinte Vou clicar aqui Encontrar uma nova sessão Tá bom? Não pode pro criador E nem pro modo história Antes de salvar esses carros Beleza? Encontrei uma nova sessão Já tô chegando aqui Dei um corte no vídeo Já tô chegando aqui Na nova sessão Tá bom? E quando a gente chega Pronto A bolinha azul Vai voltar a aparecer De todas as garagens Fica tudo ferrado assim Tá bom? Acontece isso Beleza? Agora a gente vem e troca Tem que trocar Tá bom galera? Tem que trocar aí De... De... De vaga um pelo outro Um pelo outro Você vai fazer isso em todas as garagens No hangar Na motoclube Em tudo E aí cada vez que você faz Você troca de traje Cada vez que você faz Você troca de traje E espera fazer o save do jogo Se você não fizer o save do jogo Já era Vai sumir tudo Tá bom? Olha lá Laranjinha carregou ali embaixo No quinto inferior direito Pronto Já salvei Tá bom galera? Então aqui eu já fiz todas as minhas garagens E agora eu vou clicar para ir para o criador Já vou desbugar Tá bom? Quando a gente clica para o criador Que a gente está bugado no Frozen Money A gente não cai Não vai para o criador A gente cai no modo história Do modo história A gente aperta Start GT Online E vamos para a sessão de convite Chegando na sessão de convite Só vamos dar o confere aqui Vou mostrar para vocês Tá bom? A garagem com os deluxos Beleza? Todas as garagens estão com deluxos Tá bom? Só vou mostrar uma Não tem precisão de eu mostrar Só vou mostrar aqui Olha o level 252 O level salvo Os carros salvo E é isso aí galera Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo